Oi gente, eu tô tão feliz, vocês não tem noção. Acabei de receber a ligação do doutor André, meu médico mastologista da cirurgia e ele disse que eu não tenho mais câncer. Saiu, né, o resultado da cirurgia e glória a Deus, meu Deus, muito obrigado e obrigado a vocês, porque vocês foram fundamentais nessa minha batalha, nessa luta, como é importante a gente ter o amor pra poder vencer tudo, principalmente Deus no coração. Então, muito obrigada família, muito obrigada a cada um de vocês, a todos, tá? E principalmente Deus, o nosso mais fiel e tudo, tudo na nossa vida. Não esqueça, Deus é tudo. Pode confiar que vai dar certo, já deu certo. Um beijo, valeu!